Ministro, vamos então ao Rio de Janeiro conversar com a rádio CBN do Rio, onde está Matheus Carreira. Bom dia, Matheus. Bom dia, bom dia, ministro. Ministro, minha pergunta é em relação à dengue. A gente observa aqui na cidade, aqui no Rio, no estado, que há uma proliferação do vírus tipo 4 que está se espalhando e a gente queria saber como é que o governo está se preparando para combater essa proliferação do vírus tipo 4. e também se a previsão de epidemia está mantida aqui no Rio. Bom dia, Matheus. O Rio de Janeiro é um exemplo de que, apesar de termos reduzido já no começo do ano em 62% os casos de dengue em todo o Brasil, reduzindo 86% casos graves, 66% de redução de óbitos, isso não é motivo para comemorar ou para baixar a guarda. Nós temos que manter e intensificar as ações. O Rio de Janeiro, eu diria, é a cidade que mais preocupa o Ministério da Saúde. Nas parcerias do Ministério da Saúde, do Estado e do Município, nós temos conseguido garantir a atenção à saúde e à população. O Rio de Janeiro é a cidade que teve o maior número de casos, o maior número absoluto de casos de dengue nesse período inicial do ano, o maior aumento também. Ao mesmo tempo, desde agosto, não teve nenhum óbito. É o período mais longo sem óbitos para dengue na cidade do Rio de Janeiro. Isso porque, além de controlar o mosquito e o vetor, nós estamos conseguindo ter uma rede de atenção nas clínicas de família, nos polos de hidratação da Pradengue, mais de 24 polos já inaugurados, que reduzem a gravidade e o risco de óbitos. Nesse momento, nós temos que intensificar as ações no Rio de Janeiro. Eu considero que o Rio de Janeiro tem risco, sim, de ter uma das maiores epidemias em número de casos de dengue da sua história, justamente pela entrada do dengue tipo 4, que ele não é um tipo mais grave, ele não faz com que a pessoa tenha um risco maior de morrer ou tenha uma gravidade maior na doença, mas como pouquíssimas pessoas no Brasil já pegaram esse dengue tipo 4, um número maior de pessoas está suscetível. Por isso que nós temos que continuar as ações. Uma coisa interessante, viu, Matheus? Em agosto do ano passado, o foco do mosquito no Rio de Janeiro estava nas caixas d'águas. E a ação do Ministério da Saúde, em parceria com o município, de controle das caixas d'águas, de mobilização, parceria com a imprensa, fez com que a população cuidasse mais, fechasse a caixa d'água. E agora o foco do mosquito, nesse estudo que nós fizemos no final do ano, está dentro da casa das pessoas, em pequenos vasilhames, pequenas garrafas. O ovo do mosquito pode sobreviver até 300 dias no seco, viável. E volta a chover, ele eclode, vira larva e pode transmitir o mosquito da dengue. Por isso que nesse momento intensificar as ações e mobilizar muito as famílias, porque o foco do mosquito está dentro da casa das pessoas. Matheus Carreira, da Rádio CBN do Rio. Você tem outra pergunta? Eu queria só reforçar se existe ainda a previsão de epidemia aqui na cidade do Rio, se o governo mantém isso. Como eu disse, Matheus, a minha avaliação é que o Rio de Janeiro tem risco, sim, de ter uma das maiores epidemias da sua história de dengue nesse ano. E por isso que o nosso esforço tem que ser mobilizar nesse momento as famílias. O estudo de dezembro mostra exatamente onde estão os focos do mosquito. Estão dentro da casa das pessoas, em pequenos vasilhames, garrafas, às vezes latas, o vaso de planta que fica lá na casa e volta a cair chuva e eclode o ovo, vira larva e começa a transmitir a dengue a partir do mosquito e manter a qualidade do atendimento à população. Nós temos hoje 24 polos de hidratação em todo o município e com a previsão de, se for necessário para atender as pessoas, poder ampliar esse número de polos de hidratação logo depois do carnaval.